Música Fala galera, pessoal do canal Dicas e Pescas Hoje eu vou mostrar para vocês mais uma dica Agora falando sobre aquelas nossas boias Que o pessoal tem pedido para mim aí As boias de garrafa pet A confecção dessas boias Eu fiz a confecção E o pessoal para fazer uma diferenciação Porque ela está tendo muita dificuldade Em colocar tinta por dentro e tal E eu rolei um jeito mais fácil Vai ficar muito mais prático do que você enxergar na sua pescaria Então, solta a vinheta aí e vamos para a dica Música Bom galera, como eu tinha falado A gente vai fazer então a confecção De como é que você vai deixar a sua boia Essa daqui de plástico De garrafa pet Que a gente fez aí para a pescaria de espada Onde dá para fazê-la como luminosa E também para a pescaria diurna Não precisa ser luminosa Luminosa seria para a noite Que a gente coloca aqui um salume Já mostrei em outros vídeos Inclusive estou deixando aí Para quem quiser aprender a confecção dessa garrafinha pet Maiores e tal Tem um balãozinho do iCard aí Então é só assistir lá Que você já aprende a fazer E depois volta para cá Para ver como é que você faz Agora para deixar a diferenciada Ficando muito mais visível De dia Então vamos lá Bom, estou é com ela aqui Não sei se vocês repararam Isso aqui é papel para presente Bom, você pode usar o papel para presente Você pode usar a embalagem de café Ou de bolacha E vai da sua na hora que você tiver Eu como tinha esse aqui em casa Vai ser de bom uso Então o que eu fiz Eu já dei um corte aqui nas abas Do papel de presente E com ela aqui Eu vou tirar a medida Então eu vou dobrar Porque eu quero a parte de dentro Por quê? Quando o sol bater aqui Nessa parte cromada Eu vou enxergar de longe E mesmo de longe Ou mesmo sem um sol Eu vou conseguir identificar a minha boia Quer dizer, vai ser uma boia diferenciada das outras Bom, eu vou tirar mais ou menos o tamanho dela aqui Já medi aqui Já dobrei e tal Vou tirar um pouquinho Para não ficar tão grande Porque ela vai aparecer mais a outra parte Ok? E aí com a ajuda de uma faca Uma tesoura A gente vai cortar esse excesso aqui Então eu vou dobrar aqui Já marquei Vou pegar minha tesourinha aqui E vou cortar Ela Ou uma faca Ou um estilete Fica mais Fica a seu critério Que fica mais rápido Para vocês Tá Aqui Pronto Cortei Agora é outra parte Deixa eu tirar isso daqui Está em excesso Agora o que você vai fazer aqui, gente? Logicamente isso aqui está enorme Então eu vou virar aqui Vou virar em volta da garrafa Para ver o tamanho que está Quando está grande Não teria nenhum problema É só rolar para dentro Posso até fazer isso agora Deixa eu só ver se ele não está muito grande Não Vou abrir aqui a tampa Tirar aqui Ó Eu vou pegar essa parte De repente, gente Se você tiver Por exemplo, a minha aqui Os dois lados são cromazes Esse aqui tem Né? Mas de repente O outro lado Que você tem Do teu papel de presente Ou do pacote de café Tem uma cor especial Você pode usar também Você pode usar a parte de dentro Ou a parte de fora Tá? Aí vai de você Aí o que você vai pegar? Vai pegar aqui, ó E vai dobrar Tá? Vai pegar e vai fazer um charutinho Para poder passar na boquinha da garrafa aí, né? Na boquinha da garrafa Logo aqui, ó Faz um charuto Né? Ó Rapidinho, tá? Para não ficar muito longo o vídeo para vocês E coloca aqui dentro Vai acertando Ó Colocou lá dentro O sopro não deu certo Vamos ver aqui Lá dentro você vai Sacudindo Que ela vai Abrindo Ó Tá vendo? Pode cortar menor e tal Que aí assim não dá tanto trabalho Mas, ó Você vai desfazendo lá dentro Ó E vai Ajeitando ela aqui, ó Com a chave fêmea O que você tiver a mão na hora Ó Ajeitei Certo? Ó Só Aí a sua boinha Agora Ela é uma boia Praticamente iluminada Numa parte do dia, tá? Dá para ver Legal aí Aí você pega aqui A sua tampa E fecha Tá? Aí você já deixa uma garrafa assim Para uso diurno Tá? Lembrando que você pode virar Inverter e tal, né? Aí você vai Aqui você vai acertando direitinho Que agora para o vídeo não estender Vai ficar meio Demorado e tal Eu não quero deixar demorar Para vocês entenderem bem, tá? Ó Fechou quase tudo em cima Tá? Não é necessário em cima O que você tem que ter É a visão lateral Lateral da sua boia Você identificar que é a sua boia Para não ter problema Então Eu acredito que cromada Eu acho que ninguém tem Ela na hora lá Então eu vou usar a minha aqui assim Que eu acho que eu vou identificar bem de longe Legal quando eu refletir Eu vou saber qual que é Não legal? Então galera Essa é a dica de hoje A minha boia agora aqui, ó Tá identificada Não fica mais transparente Não me deixa mais na mão, né? Tipo Eu me perder Onde é que está a minha boia Ou alguém arremessar por cima dela E acabar enroscando Tá? Essa é a dica de hoje Espero que tenha ajudado algum pescador aí Tá? Peço a você aí Que se inscreva no canal Tá? Deixe o seu like aí Que ajuda a divulgação Para outros pescadores aí Curtirem essa ideia E outras aí, tá? Também Dá uma olhadinha A nossa página no Facebook Quem quiser também participar Do grupo Dicas e Pestas no Facebook É só me adicionar como amigo lá, né? E também Pedir para entrar no grupo E fica participando Do nosso grupo Dicas e Pestas Ok? Siga o meu Instagram Tá? Tá tudo na descrição do vídeo Os links aí Para vocês darem uma olhadinha aí E também no Twitter Galera Um abraço Tchau, tchau Fica com Deus Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON E aí Tchau